A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não tenho nada, meu irmão. Você não vai pegar isso. Você vai pegar isso. Eu não tenho que dar a você. Você vai pegar isso. Você vai pegar isso. Eu não tenho que pegar isso. Não é preciso dar a água. Você está lando... Não pode ser mais ligado. Fiquei! Você está lando. Você pode ser um jogador. Você deve ter feito um jogador ao longo pra lá. o